And it came from the bottom Down below Maybe I'm cold night I was sleeping on the floor Passei Vamos empurrar essa bala de neve aqui Então falso essa bala de neve que se vai empurrando e diminui Não tem como pegar vidro nem pra tá cheio Sabendo disso que não vai precisar É, agora não vai tá mais Essa mão, que muita estressa Sai Achei uma outra vidro em cima já Mas já esse bicho achou pra mim Olha que desgraça que é esse bicho, cara Tá preso nesse nome aí E derrubou vida aqui também, obrigado Tem que pegar vidro ali agora aqui Posso pegar as duas Ah, uma vale por duas Sai, sai, sai 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 Aí cortei dois braços dele de água Só falta um Quero três braços Morreu Tem que tirar a cabeça e morrer inteiro Sai Sai Deixa eu pegar minha vida ali Esse troço tá vivo hein Vira pra lá E aí E aí Tem que cortar isso aqui, cara Quer pegar minha vida E aí E aí, peguei Ah, não tem como pegar Eu sou burro então Cê parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Eu perdi Eu perdi o tempo a todos E aí Eu perdi esse aqui pra passar Aí Passei O maluco aqui já Mande tira da cabeça Cabeça lá embaixo pra sair da cabeça dos outros Será que depois que eu descer não tem como subir mais Morre, 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 morre Morreu Morreu Ah, que ótimo Mais mão daquela Quero vida, quero vida, quero vida Quero vida, quero vida Vou voltar lá naquele lugar pra buscar a vida Não Sai, bicho Sai, bicho Que isso, que isso Morre, morre, morre Me surtaram Mas tem um monte de negro aqui Eu acho que é difícil Se eu passar isso aqui eu sou Sou um deus Sou o Chuck Norris Sai Morre Aí voltei do checkpoint Tem um negócio em cima Tem um negócio em cima Eu não vou pegar não Ah, agora parte de lobo Esse negócio de lobo aqui é uma desgraça velho Veja, eu tô com só dois de vida Vou morrer de novo Se o lobo pega a gente assim Se o lobo pega a gente assim E vai o cara atirando a gente O lobo mordendo a gente Atido só na cabeça do cara Morre de novo Voltando aqui no checkpoint Aí o lobo de novo Olha o lobo Olha o lobo Olha o lobo Olha o lobo Vai, sobe Vai, sobe Vai, sobe Quebra a nota Quebra a nota Quebra a nota Pegou um tiro dele Ninho Sai E esse lobo sobe em tudo Mesmo se não chegar na nota Ele sobe Olha lá que enfiaçada Morre Aí Ele pegou o lobo Sai Sai Morre, morre, morre Esse cara não morre, cara Esse cara é imortal Aí Os dois não me pegou de novo Aí Beleza Eu morrer de novo Se o cara não morrer agora eu morro Aí Nossa Na hora Tô com medo de vida O lobo quer me morder ainda Agora eu posso dominar esse lobo Ou eu vou prender Peraí lobo Tem que correr atrás de vida Vou pegar esse aqui Sai desse lobo Sai do lobo Desce do lobo Desce do lobo Não tem como desce do lobo Não Não tem como desce do lobo Vamos correr aí Ah Pega essa coisa mesmo A gente não vai fazer Aí Vira Tá Um bom carro mesmo da terreiro Caralho Não cabe mesmo Não cabe mesmo Não cabe mesmo Não cabe mesmo Preciso de vida mesmo Não precisa mais, só ver com o lobo Eu vou praticamente, pega Pega lobo, pega lobo Pega lobo, pega lobo Morte, morte, isso Aí, pegou todo mundo Vai me atirar não, parceiro Pega Lobinho, lobinho Lobinho Fala lobinho Fala lobinho 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 Não deu Vambora, vambora Deixa esse cara por trás Voa lobinho Que isso Vai ter esse bicho chato que vai querer me tirar do lobo Morre, 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 morre Sai daqui, sai daqui, sai daqui Aí, morri Sai do lobo, cara Pera aí, deixa eu acertar o sacudão Mano, acabei torto, mas tudo bem Voltei lá do checkpoint, nem sei Não sei onde que eu tô Ah, vem a casa do lobo de novo Voltou com tudo, cara Mata ele que eu pego o lobo dele Ah, desgraçado, muito bobo Morre Aê, peguei o lobo Agora eu lobo Vambora, eu lobo Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega no chão Não pegou, mano Pega Pega, acho que não tem que pegar, sobe, pega não, pega não, pega não, vambora, vai subir, é isso, morre, 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 2, 1, 2, vambora, hum, peraí igual uma porta, hum bacana, to com 1 de vida agora, não, pegue isso,�� agora vamos agora, vamos agora, Ah, que ótimo, agora deixa eu ficar pra trás, vou morrer, vou botar lá o checkpoint de novo, cara Ah, é isso aí galera, não vou jogar mais não, tô cansado, é chocante, é foda cara, eu é longe pra caramba É isso aí galera, até o próximo vídeo